O decreto publicado hoje no Diário Oficial do Município estabelece que a pessoa que comparecer ao local de vacinação contra a Covid-19 e optar por não receber o imunizante vai ter que aguardar o cumprimento de todo o calendário de vacinação, ou seja, vai para o fim da fila. A pessoa vai ter que assinar um termo de recusa como este. Se ela se negar, o documento pode ser assinado por duas testemunhas. A medida foi necessária para evitar a prática conhecida como sommelier de vacina, pessoas que querem escolher o laboratório do imunizante. Não ocorrer essa escolha de vacina é primordial. A partir do momento que a pessoa se recusa a receber a vacina, ela não prejudica só a si, ela prejudica a outra pessoa que poderia se vacinar, bem como expõe duas pessoas a mais a questão da infecção, da contaminação pelo vírus. Em Goiânia, a média de quem não aceita se vacinar com determinado imunizante é superior a 17%. Foi o que aconteceu na vacinação no drive do Shopping Passeio das Águas. Foram distribuídas 2 mil senhas. 346 pessoas esperaram na fila e simplesmente foram embora quando souberam qual era a vacina no dia. Isso é muito ruim, isso atrapalha a progressão da campanha, isso prejudica toda a sociedade. Outra estratégia usada em municípios goianos como a parecida é não divulgar com antecedência qual vacina está sendo aplicada. Quanto mais pessoas a gente tem vacinadas, menor é o número de internações, de óbvios e também de transmissão de casos. Então a gente precisa vacinar o maior número de pessoas, o mais rápido possível, para que a gente possa voltar à nossa normalidade.